Fala pessoal, beleza? A gente estamos aqui de volta com mais vídeo, o primeiro vídeo de 2024. Então fiquem ligados e seguem a vinheta! Bom pessoal, o primeiro vídeo de 2024 e como é comum no Japão, no mês de janeiro as pessoas comerem sushi, né? Porque o sushi é uma comida relacionada muitas vezes ao ano novo. Nós vamos ver então aqui, ter uma aula de japonês utilizando vários tipos de sushi para a gente aprender japonês. Então vamos lá! Vamos começar então com um termo que é muito utilizado no Brasil. Eu já vi várias pessoas, principalmente niquês e entusiastas da culinaria japonesa, utilizando o termo makizushi. Como se fosse um tipo específico. Pode makizushi ser um termo genérico. E vamos ver o porquê. Makizushi é um termo genérico, porque temos maki, que quer dizer rolo, que vem do verbo enrolar, como vocês podem ver aqui na tela. E sushi, que é sushi, porque muitas vezes quando se junta os kanjis, algumas sílabas vão receber o ten-ten na fonética, que transforma o s num som de z. Então su fica zu. Então makizushi, sushi, enrolado. Porém, existem vários tipos de makizushi. Vamos então ver aqui os tipos de makizushi. Então makizushi, sushi, enrolado. Vamos ver os tipos de makizushi. Temos, primeiramente, o mais famoso de todos, o hosomaki. Hosomaki é a junção de maki, rolo, enrolar, com hosso, que vem do adjetivo hossoi, que quer dizer estreito, fino. Hosomaki é um makizushi fino. Temos também o seu oposto, o futomaki. Futomaki, futo, vem do adjetivo futoi, que quer dizer largo, gordo, grande. E o maki, né? O rolado, rolo. Futomaki é o makizushi, largo, grande, gordo. Temos também, por sua vez, o uramaki. Antes de começarmos vendo essas palavrinhas aqui do uramaki, você que já pratica artes marciais já deve ter ouvido essa palavra ura em diferentes situações. No judô temos, por exemplo, o ura nage. E no karatê temos, por exemplo, o ura mawashigeri. E até mesmo o shiro ura mawashigeri. Ura quer dizer costas e também é utilizado como avesso oposto. Então, se o hosomaki e o futomaki tem o arroz dentro e a água por fora, o ura mawashigeri é o oposto. É o makizushi invertido. Então, é quando temos o arroz por fora. E não paramos por aí. Muita gente para nesses três tipos quando falamos de makizushi. O hosomaki, o futomaki e o uramaki. Alguns, inclusive, até esquecem do futomaki. Porém, além desses três tipos de makizushi, temos também o temaki. Você ainda está perguntando, mas temaki? Sim, temaki. T quer dizer mão, mak, rolo. O temaki nada mais é que um makizushi enrolado com a mão. Porque quando a gente faz um makizushi para ficar bonitinho naquele formato, o que a gente faz? A gente usa uma esteirinha para enrolar o makizushi e cortá-lo com uma faca bastante afiada para deixá-lo bonitinho, enroladinho. No entanto, o temaki é quando você enrola somente com sua mão. Agora, não vá confundir. Temaki não quer dizer que é em formato de cone. Inclusive, eu tive uma experiência muito interessante no Japão com isso. Uma amiga perguntou o que gostava de comer. E eu falei que eu gostava de temaki. Naquela época, eu era recém-chegado no Japão. Estava há menos de uma semana no Japão. E aí, só vamos comer um temaki lá em casa, chamar o pessoal. E eu esperando que ia ver aqueles cones bonitinhos. Erro meu. O que aconteceu? Todo mundo sentou no chão, naquela mesinha que tem um buraco para você colocar as pernas e aquecer as pernas. No meio, tinha uma panelona de arroz, com outras panelinhas com diferentes tipos de recheio. E as pessoas colocavam a alga na mão, pegavam o colher e colocavam o arroz, escolhiam o recheio que queriam, e depois fechava-se e comiam. Por quê? O cone, na verdade, é uma forma de deixar ele mais bonito para você vender. Mas você não precisa transformar no cone. Basta enrolar do seu jeito com a mão a alga, o arroz e o recheio, e já virou um temaki. Então, gente, essa aqui é a tradução que vemos aqui de alguns termos. Aprenderemos algumas palavras como maki, que vem do verbo mako, que é enrolar. Vemos ura, roçoi, futoi e também te. É isso, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal caso você tenha que ir aqui de paraquedas e ativar o sininho. e comenta aqui embaixo qual é o seu tipo favorito de sushi. Não só isso, mas que tenhamos um excelente início de ano. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.